Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que esteja muito bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal de alegria. Independentemente da situação, você vai sorrir hoje, você vai se alegrar. Com certeza você está sorrindo nesse exato momento, né? Só porque eu estou com alegria lá em cima. Gente, olha, o vídeo de sexta-feira, né? Eu tinha começado a fazer uma faxina, consegui fazer a faxina no banheiro e organizei o meu quarto, né? Troquei o fogo, fiz uma cama posta bonitinha, simples, mas assim, do meu alcance, né, gente? E eu falei pra vocês que ia continuar o vídeo porque ainda falta organizar a sala e a cozinha. Hoje, o dia que eu estou gravando esse vídeo é na quinta-feira. Toda quinta-feira eu faço o máximo pra conseguir fazer uma faxina aqui em casa. Não vou dizer assim, faxina naquelas pesadas, tá? Mas assim, uma faxina geralzona, sabe? Que você consegue dar uma organizada boa na sua casa. Hoje é o dia. Então, bora lá pra mais um vídeo comigo. Ainda estou até, ó, com o balde que eu estava lavando o banheiro, né? O pano tá aqui. Eu vou tirar esse pano daqui porque eu não gosto que esse pano fique no banheiro. Não sei, fica nojento. Aí eu não gosto que pano fique no banheiro, não. Deixa eu tirar daqui. Aí agora tá enganchando, sabe que eu tô gravando? Vou colocar aqui no banheiro, atrás. Da porta. Não é pra mandar nenhuma visita embora. Não sei se vocês conhecem isso, né? Que o povo fala assim, quer que a visita vá embora, põe a vassoura atrás da porta. Não é pra isso não, viu, gente? Ó, meu banheiro já está plim, como vocês viram no vídeo anterior. Tudo plim, tapetinho novo. Vou guardar essa bagunça, mas é que eu quero passar pano na casa ainda. Aí eu vou deixar aqui. Eu vou reutilizar a água. Porque essa água aqui tá limpa. Meu quarto também está plim, ó. Fiz uma cama pota, claro, do jeito assim que eu pude, né, gente? Que estava no meu alcance. Aqui tem remédio porque o Antônio ainda tá com alergia, né? Logo, logo ele vai estar bem quente. Quase não tossiu essa noite, ó. E a sala tá um pouco desorganizada, mas assim, é bem rapidinha. A minha desorganização da sala é somente tapete fora do lugar, os travesseiros. Essa água aqui eu tô tomando, pra onde eu vou, levo minha garrafinha. Aí eu vou guardar esses pães aqui, lavar a louça e limpar o fogão e colocar a roupa pra bater. Tem roupa batendo, mas eu vou colocar o travesseiro, né? Que eu falei pra vocês que eu ia lavar os dois travesseiros. E o forro de cama. Tô só esperando bater uma roupa ali. E bora lá! E o forro de cama. E o forro de cama. Organizei aqui o sofá, deixei assim mesmo, né? Eu gostei dos travesseiros assim, ó. É bom que aí não atrapalha ninguém, né? Ainda deixei as coisas aqui, porque ainda vou passar pano. Passei um pano aqui, como vocês viram. Aqui também, gente, aqui sempre pega pó por conta das janelas, né? E aí eu tenho uma notícia boa pra vocês, tá? Alguns vídeos aí, né? O seguinte pra frente, né? Vocês vão ver eu colocando a cortina, tá? Nós já deixamos tudo certo. Não consegui falar com a que ele faz tudo mais, né? Mas eu pedi pra um amigo meu vir pôr. Ele vai pôr essa semana, tá? Que eu tô gravando esse vídeo, acho. Acho, né? Vai depender do tempo que ele tem disponível. Aí eu vou colocar também uma cortina aqui. Uma mais curtinha, né? Vocês falaram que fica melhor cortina do que aquela persiana, né? Pra lavar. Aí eu organizei aqui a louça, porque eu só lavo a louça quando eu organizo. Porque fica melhor. Ainda esqueci isso aqui também, né? A louça é suja. Tinha colocado aqui porque... Peraí, deixa eu tirar. Porque o Antônio tava mexendo aqui. E eu não queria que ele molhasse na hora que eu tava fazendo comida. Aí depois eu limpo o fogão. Vem pro chão, né? Dá uma varrita e depois eu vou passar pano. E plim, casa plim, né? Não é uma faxina, não é uma limpeza mesmo. Faxina, faxina, não é mesmo ainda eu vou fazer, gente. Fazendo esses armários aqui. Eu só tenho esse armário aqui pra pôr louça. Esse aqui é pra pôr compra. Então, esse aqui, coitado, tá nem aguentando mais. Já lavei a louça. Limpei o fogão também. Já guardei os pães que tinha aqui. Eu guardo tudo no micro-ondas, gente. No micro-ondas só não cabe escada, mas o resto cabe tudo, né? Eu vou varrer aqui já pra passar um paninho pra ficar leve, livre e descansada, né? Mas eu vou guardar essa louça. Só tô esperando secar mesmo. Eu vou guardar que dá uma sensação de paz, né? Quando a gente guarda a louça, fica tudo bem mais organizado. Eu vou guardar a louça, né? Eu vou guardar aqui. Eu vou guardar aqui. Eu vou guardar bem. Tchau, tchau. 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 deu um jeito, nós não temos criança, então tá mais despreocupado, né? Então é assim, gente, que tá funcionando, tá? Estamos esperando ele falar quanto é que é pra gente dar, pra ver se a gente consegue comprar, pelo menos os ferros, né? Pra gente fechar aqui no fundo, porque nós queremos desmanchar essa casinha aqui, esse cercadinho das cachorras porque assim, é muito pequenininho pra elas, né, gente? E elas tão comendo Ô, Luna! Tá comendo a sua casinha? Pra elas ficarem mais soltas, aí ó, qual é o nosso plano? Vou mostrar pra vocês O nosso plano é fechar aqui, né? Pelo menos aqui agora, lá na frente eu não sei quando gente, a gente vai juntando dinheiro, vocês sabem quando a pessoa assim, não tem muito dinheiro demora mesmo É a realidade, né? Nossa realidade a gente tem que trabalhar com ela Aí a gente quer desmanchar, né? Tirar todas essas paletes, não se preocupem eu não vou jogar essas paletes eu quero fazer uma horta vertical isso, uma horta vertical aqui nesse muro aqui, ó aí vamos desmanchar e elas vão ficar com o quintal aqui até a frente aqui, ó olha o meu quarto que bonitinho até essa parte aqui, ó chegando aqui, nós vamos fechar, né? fazer um portãozinho de palete aqui pra deixar elas presas durante o dia e durante a noite soltar nossa, Jaque, mas por que não deixar elas soltas e tal? gente, nós não vamos fechar ali entendeu? nós só vamos deixar elas assim, soltas ou não, né? vou falar pra vocês depois, né? o que que eu tô planejando mas assim até aqui, ó elas vêm entendeu? cuida do quintal e tudo ai, Jaque, por que não vai deixar solta? por mais que eu faça o muro eu também não vou deixar elas soltas elas soltas de tarde porque, gente, direto vem crianças aqui em casa então pra não ter visita também, né? pra não ter o risco das cachorrinhas ir morder as pessoas ou tá chegando gente eu tenho que prender as cachorrinhas ou elas estarem fazendo as necessidades aqui ou tá toda hora tendo que limpar eu vou deixar elas presas durante a noite eu deixo elas soltas a hora que a gente sair pra cuidar do quintal então, esse é o nosso plano, né gente? tipo assim o plano que nós temos aqui na nossa cabeça, né? a gente tá me lorando bastante pra Deus, assim fazer render o nosso dinheiro pra gente conseguir fazer pelo menos o muro lá atrás e é isso aí gente, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje muito mesmo fiz com muito amor muito carinho pra vocês vocês sabem que aqui eu faço assim com muito amor com muito carinho eu tenho uma amizade muito grande com vocês e pra vocês me incentivarem a estar gravando o vídeo de segunda a sexta-feira deixa bastante like aí tá bom? se você chegou até aqui e é novo no canal já se inscreva pra não perder meu canal porque meu canal assim ele aparece alguns vídeos pra vocês se você não se inscrever ele some, tá? então é isso aí e a palavra-chave de hoje pra você que tá esperando a palavra-chave a palavra-chave é construção tá bom? então coloca aí embaixo se você assistiu até aqui e as pessoas que não assistiram vão ficar se perguntando por que que tá todo mundo falando construção então ó beijo no seu coração e até o próximo vídeo